B.J.J. Club Senhoras e senhores, eu estou aqui no João Quiozzi, centro de treinamento Quiozzi, no Alphaville, com o Fábio Pinheiro, o padeiro. Padeirão, por que padeiro? Rapidinho. Ah, padeiro é... moraram em cima da padaria no interior, e tinha vários estados na cidade, e virou padeiro. O padeiro vai passar para a gente uma saída da homoplata, quando o cara segura na homoplata, é forte ali, você vai para as costas, é isso? Fica ligado, olha que posição legal. Vamos desse lado aqui. Estamos na posição de homoplata aqui, geralmente você encaixa a homoplata, o cara é muito forte, e você não consegue nem subir e nem raspar ele, nem finalizar no ombro, nem nada. O que acontece, ele quer tirar o braço, nessa que ele vai tirar o braço, você acompanha e mata o braço dele aqui. Você segura a minha manga. Olha o que eu vou fazer agora aqui. Eu vou entrando o meu quadril para dentro, e vou abraçar, lá na lapela dele. Nessa posição aqui, do jeito que eu estou, eu só vou passar a minha perna por cima, puxando ele. Que sinto. Muito bom. Vamos passar de novo, padrinho. Olha só. De preferência, se você conseguir soltar a lapela, é melhor, né? E geralmente na luta está solta. É, geralmente na luta está solta. Entre a posição, às vezes ele quer defender o meu plato muito forte, eu solto o meu braço dele para dentro. Não leva, você não consegue levar. Eu não solto o braço dele de jeito nenhum. Eu entro o meu quadril para dentro. Se a lapelinha estiver solta aqui, eu vou pegar ela, para ter mais ajuste. Vou trazer ele para cima, passando a perna por cima. Não solta essa lapela, enquanto eu não conseguir estabilizar a posição. Porque se eu soltar a lapela, ele volta. A lapelinha segura. Depois os ganchos, quatro pontos simples. Às vezes não adianta a gente ficar insistindo na posição, né? O cara às vezes está forte, ou sabe defender bem, vai para outra coisa. Sempre, sempre. Jiu-jitsu é isso. Padeiro, obrigado. Esse aqui foi o Fábio Pinheiro Padeiro para o BJJ Club Jiu-Jitsu, muito além do tatã. Pus! Esse foi mais um vídeo do BJJ Club. Se você ainda não assinou nosso canal no YouTube, é super fácil. Clique aí na opção. Assine o canal e faça parte do clube você também. BJJ Club, o maior canal de videoaulas de jiu-jitsu do Brasil.